Os capixabas que emitiram a carteira de identidade a partir do dia 8 de maio deste ano já podem ter acesso ao RG Digital de forma gratuita e através de um aplicativo pela internet. Quem vai explicar pra gente é o Eric Vinícius Santa Clara, perito oficial criminal da Polícia Civil do Espírito Santo. Eric, seja muito bem-vindo ao link. Boa noite pra você. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Exatamente. Cerca de 100 mil RGs já foram impressos desde o dia 8 de maio e a Polícia Civil mensalmente emite cerca de 25 mil RGs. Então a previsão é que mensalmente a gente consiga ampliar cada vez mais essa quantidade de pessoas que terão acesso ao RG Digital. Agora, é uma tendência cada vez mais os documentos serem digitais? A gente tem aí o passaporte, a CNH digital e diversos outros documentos, né Eric? De que forma então que essa iniciativa do governo facilita aí esse acesso à documentação? Sim, exatamente. É uma tendência não só do governo do Estado do Espírito Santo, mas uma tendência nacional e mundial também, a informatização dos serviços, a digitalização dos serviços. E com a carteira de identidade não é diferente. Nós já vimos alguns documentos como CNH, a carteira de habilitação, temos a carteira de trabalho também, todas no formato digital e agora, por meio de investimento do governo do Estado também, a carteira de identidade civil tem o seu modelo digital. Confere maior praticidade também, né? Hoje muitas pessoas utilizam os seus documentos, tudo na forma digital, muitas pessoas aboliram o uso da carteira, por exemplo, pra pagamentos. Então, hoje no celular a gente já tem todos esses serviços, inclusive o documento de identidade. Então, é mais uma praticidade pra população. Agora, uma dúvida, Eric. Pra quem tirou o documento, a carteira de identidade, antes do dia 8 de maio, como que faz? Essas pessoas terão que fazer um novo documento de identidade, pra ir solicitar uma segunda via, pelos meios normais de agendamento, né? Essa pessoa terá que fazer uma segunda via. Agora, explica pra gente como baixar esse RG Digital. É muito fácil. A pessoa vai entrar na loja de aplicativo do seu celular, seja Android ou iOS, os iPhones, né? E vai procurar o aplicativo RG Digital Espírito Santo. Uma vez que você achou, pode fazer o download do aplicativo, baixar, e assim que ele tiver instalado, basta abrir o aplicativo e iniciar a sessão, ele vai pedir pra ser escaneado um QR Code, que tem no verso da carteira de identidade. Eu trouxe uma carteira de identidade aqui, que a gente consegue demonstrar. O documento, ele vem nesse envelope plástico, mas assim que ele é aberto, nós temos aqui um QR Code no verso dele. Então, no aplicativo, você vai fazer a leitura desse QR Code. Assim que for feita a leitura, é uma leitura rápida também, nós já fizemos diversos testes no sistema, isso acontece sem problema algum. Depois que for feita a leitura, é feito o reconhecimento facial também, biométrico. Então, é uma etapa de segurança, que confere maior segurança na utilização do aplicativo. Assim que for feita essa etapa de validação, depois de uma rápida sincronização, o RG já está disponível para ser utilizado na forma digital. Ou seja, tudo de forma muito rápida, prática e segura. E no site da Polícia Civil, também é possível realizar agendamentos, Eric? Os agendamentos são feitos no portal agenda.es.gov.br. No site da Polícia Civil, a gente tem um link, um atalho para o agendamento, na parte de carteira de identidade. Mas se o cidadão quiser acessar diretamente, ele vai acessar o www.agenda.es.gov.br. A gente sempre recomenda ao cidadão que entre no portal um pouquinho antes das 8 da manhã. Que as vagas são disponibilizadas todos os dias às 8. Muitas pessoas nos procuram e falam, ah, não estou conseguindo agendar, estou com muita dificuldade. Mas se você entrar mais tarde, é possível que não haja vagas. Então, as vagas são disponibilizadas no sistema todos os dias às 8. Então, é importante que uma site 55, o cidadão já entre e faça o seu login lá, para que às 8 horas ele consiga visualizar e também agendar com tranquilidade, que é o que tem acontecido. Vamos reforçar, então, Eric, qual que é a importância de ter o documento da carteira de identidade? Muita gente tem a CNH, não liga mais para esse documento. Vamos reforçar aí qual que é a necessidade de um RG. A carteira de habilitação, que muitas pessoas se acostumaram a usar como documento de identificação, é claro que ela vai servir para te identificar em vários lugares. Mas o documento oficial de identificação é o RG, é a carteira de identidade. E é importante que o cidadão mantenha sempre esse registro atualizado. É nele que é registrado o banco de dados oficial do Estado. E também, esse documento tem muita importância. Tanto é que vai ser unificado de forma nacional com a carteira de identidade nacional. É uma tendência, inclusive, do governo federal de retomar o protagonismo do documento de identidade civil. Que o documento de identificação é realmente a carteira de identidade. A carteira de habilitação é uma autorização que o Estado te dá para dirigir. E a gente lembra que nem todos também têm uma carteira de habilitação. E o documento de identidade é o documento que está acessível a todos e que todos os cidadãos terão para sua identificação civil. Agora, independente dessa data, de 8 de maio deste ano, que as pessoas que tiraram o documento nesse período podem ter acesso ao RG digital já disponível aí de forma gratuita. Independente dessa data, quem quer tirar o RG hoje? Como que deve fazer? Ele deve entrar no portal, no agenda.es.gov.br, e fazer o agendamento para qualquer um dos 15 postos atualmente que ofertam a modalidade de agendamento online. Nos demais postos, principalmente no interior do Estado, que não funcionam com agendamento, basta comparecer ao posto e ser atendido ou por livre demanda ou no agendamento direto no posto, dependendo do município. Agora, é uma meta da Polícia Civil, do Espírito Santo, engajar e cada vez mais fazer com que os capixabas tenham esse compromisso de ter ali os documentos certinhos? A gente percebe também que vocês estão sempre envolvidos em mutirões de forma integrada com outros órgãos também, né? Sim, com certeza. Nós atendemos muito a população vulnerável. São pessoas que realmente têm dificuldade de ter acesso ao documento de identidade. muitas pessoas utilizam documentos de identidade para serem atendidos em bancos, por exemplo, para receber de benefício do governo. Então, é muito importante para nós, da Polícia Civil, atender essa população, seja por meio dos mutirões, seja por meio da conscientização, e é algo que também será atendido no futuro com a nova Carteira de Identidade Nacional. Então, no prazo de 10 anos, toda a população vai ter já trocado o documento. Essa é a meta, então? Essa é a meta. Então, reforçando, como que faz para baixar? Só entrar nas lojas de aplicativos online, tanto Android quanto iOS nos iPhones, procurar o aplicativo RG Digital Espírito Santo. E é muito fácil de baixar, é tranquilo, é rápido, é prático, é seguro, e é mais uma praticidade para a população. Tá certo. Eric, quero agradecer muito a sua entrevista aqui no Link Espírito Santo. Parabéns também pelo trabalho que a Polícia Civil do Espírito Santo vem aí desenvolvendo em todo o Estado. Nós que agradecemos. Penélope, volto com você aí no estúdio.